As estrelas vão mudar, o sol vai acerter a chama Ah, quanto tempo eu te esperei, pois o chão não me valeu, nem pra noite eu sei Pois o ateu, sabendo me ajudou, ainda perdeu o saber, mas escandas não sofreu E ele me pegou, me pediu e me levou, caiu com as estrelas, o sol vai acerter a chama Pois o amor, sabendo me ajudou, ainda perdeu o saber, mas escandas não sofreu E ele me pegou, ainda perdeu o saber, mas escandas não sofreu E ele me pegou, ainda perdeu o saber, mas escandas não sofreu Pois o amor, sabendo me ajudou, ainda perdeu o saber, mas escandas não sofreu E ele me pegou, ainda perdeu o saber, ainda perdeu o saber, mas escandas não sofreu Pois o amor, sabendo me ajudou, ainda perdeu o saber, mas escandas não sofreu Pois o amor, sabendo me ajudou, ainda perdeu o saber, mas escandas não sofreu O amor, sabendo me ajudou, ainda perdeu o saber, mas escandas não sofreu E ele me pegou, a inferna em me ajudou, ainda perdeu o saber, mas escandas não são o sor sindaco Obrigado.